Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Eliana Alencar e esse é o meu quinto vídeo. Bom, no primeiro vídeo que eu fiz, ali eu conto um pouco da minha vida, um pouco da minha história. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, se você quiser assistir, se você sentir curiosidade, é só você dar um cliquezinho e vai lá no meu primeiro vídeo, onde você vai saber um pouquinho mais da minha vida. Bom, ali eu conto que eu tenho dois filhos e que agora meus filhos saíram de casa, cada um foi cuidar da sua própria vida e eu fiquei sozinha com meu marido, nós moramos numa chacra e aí eu senti vontade de me arrumar de novo, comecei a ter mais tempo pra mim e comecei a assistir tutoriais de maquiagem e comecei a me interessar mais pelas maquiagens. Aliás, me reinteressar, porque quando um moço eu era muito vaidosa, né? E agora eu resolvi comprar mais maquiagens, me arrumar mais. Então hoje eu vim aqui dividir com vocês um pouco das maquiagens que eu já comprei desde o meu primeiro vídeo. Porque naquele primeiro vídeo que eu fiz, eu tinha, eu acho que um pó e um batom. Agora eu já tenho mais maquiagem. Aliás, eu tô com bastante maquiagem em vista do que eu sempre tive, é bastante maquiagem. Hoje, por exemplo, eu quero mostrar pra vocês essa palhetinha de sombra que eu comprei. É uma palhetinha da Playboy, ela vem com 18 cores e eu achei linda, ó. Ela tem vários tons de marrom e eu me interessei muito por ela porque ela tem esses laranjinhas aqui que tá na moda. Eu vi um vídeo da Alice Salazar e ela fazia uma maquiagem com essa sombrinha aqui laranja e eu resolvi comprar. Achei linda essa palheta. Essa palheta é da Playboy e ela custou 24 reais. Eu tenho também, quero mostrar pra vocês, esse pocketzinho aqui, ó. Esse pocket é da Ruby Rose, é um pocket de blush e iluminador. Esse marronzinho aqui, ó, até dá pra fazer um contorninho. Achei bárbaro também, gosto muito dele, tô usando sempre. E paguei, acho que 22 reais mesmo. Tenho também esse quartetinho aqui da Belly Angel, sabe? Que é um quartetinho coringa, tem dois tonzinhos de marrom. Deixa eu abrir pra mostrar. Ele tem dois tonzinhos de marrom, ó. E um pretinho aqui que dá pra fazer um esfumado lindo, né? O que mais? Comprei também essa máscara de cílios da Tango, que eu achei bárbara. Paguei 19 reais. Comprei esse batom lindo aqui da Fenza, maravilhoso. Eu tô usando esse batom, ele é um rosa lindo. E aí, ele vem com dois batons, né? Ele vem esse aqui que é embala e vem esse aqui embaixo, que é líquido. Que dá um brilhozinho, que fica lindo mesmo. Comprei dois delineadores. Confesso pra vocês que eu nunca usei delineador em gel. Esse é o primeiro. Esse é da Vivay. Paguei 9,50. Também não achei caro. E comprei esse delineador em canetinha, que eu confesso pra vocês que é muito mais prático pra passar. Eu gosto mais. Mas vou me esforçar pra aprender a passar esse. Nesse aqui, ó, na canetinha, paguei 14 reais. E nesse aqui, paguei 9,50. O que mais? Aí, eu tenho aqui o meu corretivo, que é da Ruby Rose, né? Ele é muito bom. E tenho a minha base também da Ruby Rose, que é uma L3. O que mais? Tenho esse pozinho aqui da Vult, que eu tô apaixonada por ele, que ele deixa a pele linda mesmo, ó. Lindo, lindo. Amei. Não me lembro o quanto que eu paguei nele, mas também não paguei caro não, viu? O que mais, menina? O que mais que eu tenho aqui pra mostrar? Ah, sim, os meus pincéis. Tô apaixonada pelos meus pincéis. Olha, eu tenho os meus pincéis aqui da Macrylan, que é esse aqui, ó, o Kabuki. Esse aqui eu uso pra passar base. Tenho esse também da Macrylan, que é maravilhoso, que eu uso pra passar blush. Ele é lindo, ele é meio chanfradinho assim, ó. Ele é perfeito pra passar base. Comprei esse aqui, que eu confesso pra vocês, que ele nem marca, ele tem, viu? Ele é bem baratinho. Acho que eu paguei cinco reais nele, ó. Mas ele é bem, ele é bem, olha, gostosinho. Ele tem as cerdas bem molinhas. Muito legal. Tem esse aqui também. Esse é o importado. Eu acho que o importado da China, viu? Paguei baratinho nele. Ele é fofinho. Ele é fofinho e ele é gordinho. Dá pra fazer um esfumado legal também. E esse aqui também, da mesma marca. Acho que chinês, da China. Que eu achei legal. Ele é chanfradinho. Chanfradinho, né? Que fala? Chanfradinho. E ele é mais pra passar embaixo, né? Esse aqui é um velhinho meu. Que é um coringa que eu tenho faz tempo. Ele é muito bom também. Então, meninas. Eu mostrei meus cílios postiços? Mostrei, né? Os cílios postiços? Ou não? Bom, se eu mostrei, vocês me desculpem. Mas eu vou mostrar de novo. Porque ele é maravilhoso. Tô apaixonada por ele. Paguei baratinho nele. Ele vem com uma colinha. Ele vem com a colinha. E paguei R$4,50. Então, pra quem não tinha quase nada de maquiagem. Sempre um pozinho. Um batonzinho. Até que eu tô com bastante coisa já, né? E eu queria dividir com vocês isso. E é isso. Eu queria dividir com vocês todas as minhas maquiagens. E contar pra vocês que eu tô adorando me maquiar. Que eu tô me sentindo mais bonita. Que eu tô feliz. Tenho visto muitos vídeos. Muitos tutoriais de maquiagem. Tô aprendendo a me maquiar. E é isso. Se você é como eu. Tá sozinha aí. Os filhos foram embora. E você quer voltar a se maquiar. Faça isso. Você vai ficar. Você vai se sentir feliz. Eu tô me sentindo muito feliz. Bom, se você gostou desse vídeo. Deixa o seu joinha. Se inscreve no meu canal. Que eu prometo que eu vou trazer assuntos legais pra vocês. Tá bom? Muito obrigada. Pra vocês que ficaram comigo até agora. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Um beijo grande pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!